Opa, tá gravando? E aí galera, beleza? Deixei limbo na área aqui, Vloggamer 4? Acho que é 4. Se não for, eu errei. Então galera, tô fazendo esse vídeo aqui pela webcam que vocês estão vendo. O pessoal deve lembrar aqui dessa vista aqui, o pessoal que me assiste há bastante tempo e lembra quando eu fazia os unboxings aqui com a Aiken lá no Playstation 3 eu fazia aqui, só que mudava um pouco o ângulo, sei lá, não lembro agora muito bem. Os primeiros unboxings aí, 2010, por aí, acho que é isso. Então galera, tô fazendo aqui esse Vloggamer, só pra compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Esse vídeo aqui provavelmente eu não vou editar, vai ser um vídeo bruto que vai pro canal, um vídeo. Tive uma mania de falar vídeo. É a mania, né? Então, um vídeo bruto que vai pro canal, porque eu tô fazendo pela webcam. Não sei se tá pegando o som aqui do cooler do meu PC, que faz um barulho tremendo. Se tiver, desculpem-me aí por esse ruído aí do PC, mas é o jeito que tem aqui pra eu gravar de boa, numa visão bacana. E é isso aí. Então, o update que eu tenho pra vocês, que eu tô jogando muito o Fórmula 1 2012. Tô jogando agora, né? Bastante, né? Assim, focado, porque eu quero platinar, trazer a platina aí no canal. Porque eu já platinei o Fórmula 1 2010 e o 11, então, pra manter a fama aí, pra manter... Porque eu gosto também, né? Não é nem fama, é pra manter o ritmo aí das platinas, que é uma questão de honra pra mim, né? Platinar os jogos da série do Fórmula 1. Então, eu tô jogando o Fórmula 1 2012 até aqui, esse aqui, essa versão aqui americana dele. Então, eu tô jogando ele em 2012 e faltam dois troféus pra mim platinar, que é o Gold Rush, que é fazer os tempos, a tomada de tempo, né? E algumas pistas específicas, tem Austin, Texas, Nova Delhi, Índia, Hockenheim na Alemanha. No caso, só Hockenheim na chuva, foi meio difícil, mas eu consegui o tempo ouro, Suzuka, tudo. Então, acho que são seis pistas lá, seis ou sete, que eu consegui todas, tempo ouro, menos Silverstone. Silverstone que tá na chuva e é muito difícil. Eu consegui o tempo prata, mas o tempo ouro tá difícil, mas eu vou conseguir. O outro troféu que falta é Austin Power, que é um troféu que você tem que bater um tempo na pista de Austin, Texas, que foi, que era uma pista nova aqui em 2012, né? Que era dos Estados Unidos, né? Circuito das Américas, que também tá presente aí no F1 2013. Mas esse eu tô deixando pro final, que é um troféuzinho de bronze, pra dar sentido ao vídeo que eu vou fazer da platina do F1 2012. Com certeza eu vou platinar, tá meio difícil aí, por causa desse time attack aí, né? do tomada de tempo aí na pista de Silverstone, na chuva forte, é bem difícil. Tem que correr muito, você tem que ser rápido e ainda tá na chuva. Qualquer reladinha na zebra, o carro vai embora. Tem que saber bem, tem que saber bem a pista. Apesar que eu domino bem até o traçado, não sei qual é, mas na chuva é totalmente diferente. Mas eu vou fazer e vou trazer a platina pra vocês, compromisso meu aqui. Compromisso comigo mesmo e com vocês também, que gostam dessa série de platinas no canal. Beleza? Fórmula 1 é isso. Vou passar aqui também. E o bom que eu tô jogando o F1 2012 bastante é que daqui a pouco vai ter sériezinha do F1 2013 que eu vou trazer aí no canal com certeza. O bom que agora jogando o F1 2012 eu consegui treinar bastante nas pistas que eu não tava muito bom, né? Que são as pistas mais recentes aí, que é Nova Delhi, na Índia. Pô, peguei legal a traçada, tô gostando. Fiz o tempo ouro lá no Tomada de Tempo, que é um troféu, né? Que eu acho que até tem no 2013 também. Então é importante esse treinamento que eu tô fazendo no 2012 também pra caçar a platina aqui do 2013 também. Então eu treinei bastante na pista de Nova Delhi, na Índia. E o Circuito das Américas aí, que é em Austin, Texas também. Eu peguei bem o traçado, muito legal mesmo o traçado do Texas ali, de Austin, né? Muito legal. E as outras pistas também, né? Que eu tenho que treinar, que eu treinei, né? Que eu já sabia mais assim. Sei lá, essas coisas são básicas, né? E uma pista que tem diferente que voltou agora, né? Que tá diferente de 2012 é a da Alemanha, que agora é a da Alemanha Nürburgring. Não é mais a Hockenheim. Então eu tenho que dar uma treinadinha nela, que eu desabituei aí com traçado. Mas é de boa, eu vou treinar bastante. Provavelmente também trazer a platina do 2013 e a série que eu prometi. Com certeza eu vou trazer setups aí de Fórmula 1 2013. Tudo em português aí e tal, pra vocês entenderem. Se alguém quiser ver, eu vou deixar links de vários fóruns gringos aí que são bacanas. Até fóruns ou sites específicos aqui no Brasil também tem blogs, né? Tem bastante blogs que eu vou colocar na série. Então, no máximo aí, acredito que em duas semanas eu já devo estar trazendo alguma coisa aí de Fórmula 1 2013. Assim que eu terminar a série de Call of Duty Ghosts, que já tá gravado. O pessoal aí pediu pra eu colocar legenda e tal, e não deu porque eu já gravei tudo. Vou até mandar um salve aqui de algum nome do amigo aqui, Leonardo André. Vou mandar um salve aí pra ele. Abração pra você, o cara tá trocando uma ideia. Sempre perguntando se você já conseguiu platinar o Fórmula 1 2012. Ainda não, faltam 2 sofrãozinhas. Mas tá quase lá, Leonardo. Vou trazer aí. Valeu aí pela força, pelo incentivo também. Outro update também, rápido. Outra coisinha aqui que voltou. Olha que coisa linda. Voltou, gente. A volta dos que não foram. Aqui, ó. Vitinha. Vitinha voltou. Um amigo meu aí que vocês não conhecem, ele arrumou pra mim meu Vita. Vitinha. Aí, bonitamente. Na faixa aí pra mim. Camarada aí. O Will. Foi lá no centro de São Paulo. Lá na São de Figiênia. Arrumou. Então tá aqui, ó. Vitinha. Arrumadinha. Só que eu tô sem cartão de memória. Que meu cartão de memória eu emprestei pro Luís Silva. Lembra que eu peguei PS Vita dele? Então eu empresei pra ele meu cartão de 8 GB. Estava lá com ele. Ele vai me mandar essa semana. E eu tô aqui, ó. Peguei emprestado. Porque eu tenho o FIFA. Aquele FIFA Futebol. Aqui é o 12. Que saiu logo no início do Vita. Acabei pegando emprestado aqui com o meu amigo. Não sei se dá pra ver. FIFA 13. Isso aqui, ó. FIFA 13. Só que não dá pra nem jogar. Tá sem cartão. Memória ele não deixa. Assiga o cartão e tal. Só posso jogar se tiver cartão de memória. Uma pena. Pensei que dava pra jogar direto pelo cartuchinho aqui, né. Não ia exigir. Talvez só pra save. Etc. Mas não. Tem que ter cartão de memória. Então tá aí, ó. Vitinha. Menos mal, né. Pensei que tinha perdido dinheiro. Não. Consegui recuperar o Vita. Então tá legal, né. Pra quem acompanha aí sabe que eu dei infelicidade do meu Vita ter queimado a placa, né. Graças a Deus aí tem uns amigos aí pra ajudar. Consegui recuperar o Vita. Até porque é um investimento alto. Não queria perder. Eu não sou rico. Sou pobre. Apesar que o pessoal pensa que eu sou rico, mas eu sou pobre. Pode ver aqui ainda continua. O mesmo guarda-roupa aqui atrás. A cama é a mesma. Três anos fazendo vídeo aí. Tá certo que é um ano, assim, basicamente. Pra pegar mais série assim no YouTube. Mas tá aqui. Não mudou nada, gente. Tô pobrão. Não tenho PS4. Não tenho One. Pretendo pegar. Vamos ver, né. Então vamos tentar lá com a parceira lá Spartan Games. Vamos ver se me cede aí. Ah, é outro pinete também. Provavelmente até sexta-feira que sai o Xbox One, dia 22. Deve eu fazer algum unboxing e trazer no canal no dia do lançamento. É assim, espero. Tô combinando lá com os parceiros lá da Spartan. Vamos ver se dá certo aí pra trazer aqui no canal. Sei que não é primeira mão. Até porque muita gente vai fazer antes do que eu. Mas o que importa é que eu fazer meu unboxing do jeito que eu faço. Porque muita gente fala que eu faço um unboxing legal. Eu gosto de mostrar tudo certinho, bonitinho. Porque do jeito que eu faço um unboxing é o jeito que eu gostaria de ver. Se eu entro num vídeo unboxing eu quero ver por detalhe por detalhe. Por mais besta que seja eu quero ver. Porque quando eu comprar eu já sei que vem aquilo. Sei lá. Não sei se vocês me entendem. Quem assiste unboxing vai entender o que eu tô falando. Você quer ver por detalhe por detalhe, né. Ah, deixa eu mostrar umas coisinhas aqui do Vita. Tem essa capinha aqui de silicone. Agora eu tô meio enculcado. Não sei se eu uso ela. Será que acaba esquentando mais o Vita? Sei lá. Será que acaba prejudicando esse silicone? Eu acho que não, né. Porque silicone não... Como é que é que fala? Não atrai a calor, né. Não sei. Não sei se fecha aqui. Porque ele fica em volta do Vita, né. Tá aqui a vitinha. Então eu quero jogar muito. Uncharted, Goldy Apps. Eu não pude jogar até a bolsinha aqui do Vitinha, né. Bolsinha baratinha aqui, legalzinha. Que eu peguei, né. Isso aqui tá guardado aí. Porque eu peguei tudo junto na época. Eu peguei o Vita. Tá aqui bonitinha a bolsinha, legalzinha. Acho que é 30 pontos essa bolsinha aqui. Vale a pena. É, lá no centro eu peguei. E... Pô, eu quero jogar tudo que eu não joguei. Uncharted, Goldy Apps, Gravity Rush. Quero jogar Mortal Kombat, que é bem bacana. Mortal Kombat do Vita. É... Que mais? Quero jogar aquele Dokuro ou Dokuro. Acho que é Dokuro, né. Dokuro. Eu quero jogar. Não, tem muita coisa pra jogar no Vita, cara. O pessoal fala que não tem opção, mas, pô, tem bastante opção sim o Vita. Sly Cooper, Tears in Time. Quero jogar. Playstation Battle War Rave também. Pô, quero jogar tudo do Vita, tudo que for possível que eu jogar. Tá tudo lá na minha plus, né. Finalmente vou aproveitar meu Playstation Plus no PS Vita. Ó, aleluia. E é isso aí, galera. Acho que esse update aí que eu queria trazer. Não sei se eu falei muita merda aí. Vai dar 10 minutos no vídeo já. A minha treinagem ficou grande. Como eu não vou fazer edição, provavelmente eu vou usar uma musiquinha de fundo aí do próprio Youtube, né. Estão dando agora a opção de você colocar música, editar o vídeo lá e tal. Porque como eu tô fazendo pela webcam, eu não quero renderizar no Sony Vegas, senão vai perder muita qualidade e ela já não é tão boa assim a imagem, né. E aí eu vou jogar o arquivo bruto mesmo e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o update. Qualquer sugestão aí de série, de jogo que vocês querem que eu traga vídeo, sugestão aí pro unboxing da Xbox One, que jogo pegar, que jogo trazer pra mostrar do One. Lembrando que a minha GamerCaptive aqui da Vermídia é componente, então eu não vou poder gravar nada, mesmo se eu pegue aí um videogame novo. Eu vou ter que gravar com uma filmadora mesmo, né. Que é a que eu uso normalmente pra fazer os vídeos. Então, porque a minha ideia pro unboxing do One é fazer um unboxing e já testar, já gravar alguma coisa e testar ali a interface do videogame, algum jogo. Tô pensando no Forza ou FIFA aí também, né, 14. Vocês sabem que eu gosto bastante do FIFA e eu vi que mudou bastante coisa. Mas, muito provavelmente, vai ser o Forza mesmo. Então, dê uma opinião aí de vocês. Tem o Dead Rising 3 também, que tá bem cotado aí, pessoal falando bem. Então, comentem abaixo aí. Também sobre platinas. Devo trazer também o FIFA 13, hein. FIFA 13 tá quase, hein, galera. Aquele troféuzinho maldito do Ultimate Team de 85 milhões. Tô pra fazer aí. Devo trazer platina do FIFA 13 também, né. Platina, né, as coisas que ficou pendente aí. Fórmula 2012, FIFA 13. Consequentemente, né, já fiz o FIFA 14. Devo fazer o Fórmula 2013 e assim. Vai fazendo conforme dá pra fazer. Então, é isso, galera. Comentem aí abaixo. Não deixem. Não deixem de comentar. Fala aí o que vocês acham. Fala aí o que vocês querem ver no canal. Dêem dicas aí pra melhorar o conteúdo. O que vocês acham que tá faltando. O que pode ser melhorado. O que que tá ruim. O que que tá bom. Uma ideia aí é a opinião de vocês. É muito importante. Eu vejo que meus vídeos até tem uma exibição bacana. Mas pouca gente comenta. Pouca gente participa. Não sei se é porque vocês acham que eu não respondo. Geralmente, ultimamente, eu não tô respondendo todo mundo assim de uma vez. Tá demorando um pouquinho. Até porque também, geralmente, as mesmas pessoas comentam sempre. Então, há um pessoal que já troca uma ideia. Quero saber o pessoal que não comenta. Comentem mais. Participem mais no canal. Vocês que mandam aí também no conteúdo. A opinião de vocês é muito importante pra mim. O que eu faço é que eu gosto. Eu faço porque eu gosto. E também, pô. Conheci uma parte de gente aí no YouTube. Tem as forcerias que eu vou ganhar no joguinho. Então, é muito legal pra mim tá aqui fazendo um mob. Tipo, que eu gosto muito. Não atua aí. Tomou tempo aí. Vocês sabem. Sabem que eu não tô mentindo aí quem me acompanha mais tempo. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a audiência de vocês. A mídia ficou longo até, né? Pro vlog gamer. Mas, é isso. Tô indo nessa aí. Falou! Fui! Tô indo nessa aí. Tô indo nessa aí.